Eu ouvia meu pai arbitrando na televisão. Eu tinha, eu acho que uns 6, 7 anos. E você fala, caramba, eu quero estar lá, né? Eu quero estar lá. Aí eu comecei a treinar sério mesmo com 11, 12 anos. Então, eu lembro que eu treinava as aulas normais que meu pai fazia. E depois eu ia sozinho para a academia treinar sozinho. E foi um jeito que eu fiz. Eu fazia condicionamento. Eu pegava tatame, que na época o tatame era de palha. Eu amarrava faixa no tatame, fazia o ticome. Fazia mil ticomes, jogava a palha. E meu pai me levava no Ibirapuera para treinar. Então, vendo meu pai nas Olimpíadas, me estimulou para eu competir, né? Então, até hoje é um exemplo para as coisas que a gente faz, né? A gente dá exemplo para as outras gerações. Ô, Júnior, deixa eu só perguntar uma coisa que eu não vou aguentar nisso aí. Eu vou até mostrar para meus alunos depois. Isso é sério. Quantos ticomes você fazia? Me fala o número certo, porque eu vou cobrar meus alunos depois. É uma coisa que eu sempre falo. Por exemplo, lá no São Paulo, eu estou treinando lá na parte de veterano de São Paulo, Futebol Clube, e eu sempre converso com os atletas lá. Então, eu pergunto, quanto você acha que um atleta olímpico precisa entrar um golpe só, né? Para ele ficar bom. Aí tem gente que fala mil, dois mil, dez mil. Eu faço um cálculo mais ou menos cinquenta mil vezes, no mínimo. E por treino é muito mais vezes ainda. Porque por treino a gente treina duzentos, trezentas vezes e a gente entra. Então, é uma coisa de condicionamento físico e mental, a entrada do golpe. Então, é uma coisa que você não pensa. O cara está lá na luta, você entra sem pensar. Então, você chega nessa agilidade, nessa frequência, mais ou menos cinquenta mil vezes, no mínimo. É até engraçado que quando eu voltei a lutar, eu estava há vinte e cinco anos sem segurar num kimono. A tua cabeça vê a oportunidade, só que o corpo não vai. Você entendeu? Você precisa de treino, de coordenação, de força, musculatura certa, que você vai fortalecer para conseguir jogar. Ô, Júnior, eu te acompanho na rede social. Você foi campeão mundial agora, não foi? Não, eu fui bronze. Eu machuquei, na realidade... Master, né? Eu fui assim, master. Eu fui num desafio, porque faz tempo que eu não competia, eu tinha meio que enjoado. Na realidade, no ciclo olímpico, a gente competia mais ou menos quinze competições por ano. E isso a gente fez durante cinco, seis anos. Então, quando eu parei de lutar, eu estava meio que enjoado de ver kimono, de segurar no kimono. Aí passaram-se mais de vinte anos, um amigo meu, chamando Marquinhos, ele me chamou no Facebook. Falei, você não quer voltar a treinar, só eu te come e tal. Aí eu fui e comecei a gostar de novo, né? E comecei a treinar e eles falaram, vamos para o Mundial, em Cancun. Aí eu fui, assim, sem compromisso nenhum. Aí eu ganhei a primeira luta de PON. A segunda luta, eu fui jogar um russo, Joutigari. E ele meio que me deu uma tesoura no ar. Meu joelho estalou, ele foi para o lado, assim. Aí na hora eu falei, caramba, ferrou. Eu fiquei segurando a luta, já estava ganhando e ganhei. Aí na semifinal eu peguei um tcheco, só que eu não estava, minha perna não tinha muita base. Aí eu perdi a luta e na final eu ganhei do francês. A disputa é de terceiro, né? Então foi essa a história. Isso quer dizer, as duas lutas seguintes você lutou lesionado. Lesionado. Só usou tática para conseguir chegar até a medalha de bronze. O francês, eu achei, eu não sei como é que ele dava o peso, porque eu batia no ombro dele. Aí eu, antes de entrar na luta, eu fiquei atrás dele e falei, caramba, isso é grande. Ele vai cair de okotomoi, de balão. E foi exatamente isso. Eu puxei ele, entrei o balão e ele caiu de PON. Mas foi bem legal. Ô, Júnior, esse golpe que você falou aqui, que você tomou, você acha que foi intencional? Tipo um canibaçane mesmo? Foi um tipo, eu vendo a filmagem, na hora que eu entrei o tigado e ele estava caindo, ele tentou virar de bruxo. Porque hoje o judô, ele tem muito isso. As pessoas não caem. Parece um gato, né? Que você joga no ar e ele vira de bruxo. Então ele foi fazer isso e minha perna ficou presa no meu. Na hora estalou, assim, o joelho. Mas depois eu me concentrei lá, botei uma joelheira e fui para a luta. E o que você achou do nível dos adversários? Como é que você achou isso? Então, antigamente, há uns 10 anos atrás, o pessoal que me conta, os mais antigos aí no Master, era assim, ah, vamos lá, depois a gente sai, toma uma cerveja e tal. Era mais uma coisa de amizade. Hoje, os Masters, eles se preparam mesmo, eles treinam todo dia, fazem parte física, fazem alimentação. Eu, como sou personal trainer, eu sempre tive que treinar, eu nunca parei a parte física. Então, quando eu comecei a treinar judô novamente, eu já estava mais preparado. Mas hoje é bem mais, o nível é bem alto mesmo. Então, mas você sentindo o Shigueto Júnior de 96 e o Shigueto Júnior de hoje em dia. A sua técnica, você consegue colocar ela do mesmo jeito que você colocava? Então. Você se preparando, você estando bem preparado, né? Como você compara o seu corpo? Na realidade, você tem que treinar de acordo com as lesões que você tem. Por exemplo, eu tenho algumas lesões que eu vou convivendo, vou fortalecendo, mas eu tenho que dar os golpes que eu consigo dar. Tipo, o meu golpe em 92, né? Na Olimpíada de 92 que eu fui. Meu golpe preferido era morotecioui. Mas hoje, se eu for dar, me dói o ombro, dói o cotovelo, pega a coluna. Então, você tem que readaptar o seu jogo. Uma coisa que eu sempre falo, ah, mas você foi não sei o que, ao passado, você esquece. Porque na hora do tatame lá, o cara não quer saber se você foi atleta olímpico, campeão, nada. Ele vai pra cima. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar com treino, né? Você tem que estar treinando. E hoje, mesmo na quarentena, eu tô treinando, eu tô... Eu sempre gosto de me manter. Eu dou aula online, então, eu preciso estar sempre ativo, né? Isso nunca tem que ser uma mentalidade de um atleta pro resto da vida. Com níveis menores, mas você nunca parar de fazer atividade física, né? É interessante a gente poder ouvir isso, né? De alguém que foi o top, um atleta olímpico, e hoje em dia volta pras competições, né? De alto nível também. E a gente entender a limitação do corpo é igual pra todo mundo, né? Ô, sensei, qual a competição do júnior que o senhor achou que ele foi melhor? A competição do júnior? Sim. Qual o senhor lembra? Eu lembro lá da... Quando ele ganhou medalha de ouro, na... Onde mesmo, lá? Americanos. Em Cuba? 91? Cuba, Cuba. Jogos Pan-Americanos. É isso. Foi o único medalhista de ouro, né? Isso. Do judô brasileiro. Isso. Vale ressaltar que, na época, não tinha transmissão ao vivo como tem hoje. Então, meu pai ficou sabendo no Jornal Nacional, né? Que anunciaram meu nome e tal, o campeão. Até então, a gente nem... Cuba não tinha como ligar pra ele também. A comunicação era ruim naquela época. Então, vale lembrar que a educação que meu pai dá no judô, ela é muito importante. Hoje, eu encontro pessoas, netos de avós que fizeram aula com o meu pai, que ainda o avô ensinou pra ele o que ele aprendeu com o meu pai. Eu lembro uma passagem engraçada que eu sempre conto pra todo mundo. Eu tinha uns seis, sete anos e aí, lá na Vila Mariana, meu pai mandou eu lavar banheiro. Na época, eu falei, pô, eu sou filho do dono, vou ter que lavar banheiro e ter da vida e tal. Mas eu obedeci. Então, foi os ensinamentos que eu tive com o meu pai, que é difícil você ter hoje. Hoje, o filho xinga o pai, desrespeita. Então, eu sempre fui obediente. Tudo que ele pedia, eu sempre fiz. Isso foi ensinamento de humildade. Porque hoje, no Japão, até hoje, as crianças lavam o banheiro. Então, o jeito de você ensinar a criança a ser humilde. Não é que meu pai faça isso com os alunos dele, mas os ensinamentos que ele transfere do judô pra vida cotidiana da pessoa, tem muito resultado bom. Então, por isso que, na época, meu pai pedia boletins da escola. Se tiver mau comportamento, o pai ia lá conversar com o meu pai, entendeu? Então, ele tinha um acompanhamento pós, fora o tatame. Isso que é importante ressaltar. Júlio, o que você acha hoje da dificuldade que os senseis têm de balancear essa disciplina mais rígida, que faz parte da formação do caráter, e balancear em relação à questão comercial? Quer dizer, a criança entra lá, nunca fez nada, aí você dá uma dura, ou então pede pra fazer alguma coisa, a criança não quer mais ir, aí o pai tira do judô. Como que é hoje isso? Você acha que dá pra trabalhar isso? Então, eu acho que o professor, ele precisa ser sábio. Ele não pode ser muito mole, porque senão a criança, ela vai montar em cima, vai fazer o terror na aula. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser firme. Eu lembro que meu pai, na época que eu tava despontando pra seleção, começando a entrar na seleção, eu queria treinar forte. Então, ele separava certas pessoas mais novas que eu, pra eu dar o treino. Isso me estimulava tanto a aprender a dar treino, como a ensinar. Então, ele sempre separou. Você vê muito bem quando a criança não gosta de treinar, ou não gosta de cair muito. Então, essa criança, se você faz ela cair com violência, ela vai sair do esporte. Então, você tem que ter sabedoria. E hoje, eu vejo que as crianças têm muito... Como é que se fala? Aquele... Ai, não me toque. Ai, vou falar com meu pai. Vou te processar. Ah, então, isso faz com que o professor fique, assim, não muito... Ele ser muito agressivo, né? E muito autoritário. Então, eu acho que hoje é bem difícil você criar uma turma muito bem disciplinada, né? Eu sou nascido em 66. Então, na época que eu comecei a treinar em 70, meu pai já tinha domínios de Moraes. Então, eu comecei lá na Vila Mariana mesmo, com 4 anos de idade. Meio que obrigado, eu era obrigado a ir na aula. Então, eu sempre brincava. O pessoal me contava que quando eu ia lutar, as pessoas seguravam eu no chão, assim. Eu mordia, abristava. Eu não levava muito a sério. Ó, só todo marcado, ó. Aí você ia perguntar isso agora. Ô, Júnior, nessa época aí o Mário já tava, o Fernando, como é que era? Essa interação aí entre os primos. Então, o Mário, ele não ia muito treinar, mas o Fernando ia bastante. Ficava na minha casa e tal. Cara, as férias de julho, eu acabava a escola, eu já falava pro meu pai, quero ir pra casa do meu tio. Aí, meu pai já me largava na casa do meu tio. Aí, eu lembro de moleque, pra dar aula de manhã. Cara, eu sempre, quando eu era moleque, era muito dorminhoso. Meu tio pegava uma esponja, assim, velho. Apertava a esponja na minha cara. Aí, eu já acordava, vamos. Tio, e o Júnior? Não, o Júnior vai ficar dormindo. Não, tio, chama o Júnior. Não, Júnior vai ficar dormindo, só você. Mas, tio, por que eu? Deixa eu dormir também. Não, você precisa aprender. Vamos. Eu lembro que eu sentava na Brasília. Tinha duas Brasílias. Uma cor de creme e uma azul. E eu, na Brasília, molequinho, cara. De repente, você distraía. Eu lembro dos sustos que ele me dava, cara. Nossa, cara, eu pulava no teto, cara. Sem sítio de segurança, sem nada, cara. Essas são as coisas que eu tenho, né, de infância. E aí, no treino da tarde, meu pai já tinha acordado, né? A gente chegava pra almoçar. Ficava brincando com o Júnior, muito. Aí, muitos anos da nossa infância, meu tio construiu uma casa ao lado, que é onde ele mora hoje, que eu e o Júnior ficavam brincando na casa o dia inteiro na construção, caçando rato. É verdade. Ô, Júnior, você sentiu aí que é legal fazer esse tipo de matéria entre família? e você descobre as mágoas, né, que ficam na pessoa, você vê, ó. Você ficava dormindo e ele tinha que treinar, cara. É hora que eu apoiava. É hora que eu acordava de madrugada e treinava. Hoje em dia tem dame, né? Aqueles bonecos que você bota aquele mona e pá, 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 pá. Ô, Júnior, então, e quando que começou essa sua fase mais, vamos dizer, competitiva aí? Então, eu divido assim, dos quatro a mais ou menos 12 anos de idade, eu fui meio que obrigado. Meu pai, ele obrigava mesmo. Se eu não quisesse ele, pegava pela orelha assim e arrastava. Eu ia chorando, às vezes eu falava que tava doente, mas eu fui. Aí, quando ele começou a arbitrar as Olimpíadas, que eu via ele na televisão, eu comecei a me motivar a treinar. Ah, eu também quero ser atleta, eu quero tá lá, né? E na época eu até pensava assim, ah, meu pai vai arbitrar minha final, não sei o quê. Então, eu comecei a treinar mesmo. E eu lembro que na época eu tinha uns 13 anos, meu pai falou, você vai treinar com a seleção brasileira, que na época era o Mura, Carmona, Mário Tchutsui, Ricardo Sampaio. Só sei que eu saía do treino e chorava no chuveiro, de tanto que eu apanhava. O pessoal não tinha dó, então eu apanhava muito, mas eu voltava lá pra treinar, porque eu sabia que um dia eu ia conseguir defender os caras, entendeu? Na época era o Shinohara, né, Júnior? Quando a gente, molequinho na nossa transição, né? Luiz Shinohara, depois Sérgio Pessoa, e aí você entrou. Sim, eu tenho até um... O Fernando, ele sempre foi um bom técnico, um bom companheiro. Na época que eu tava assim... O Sérgio Pessoa era um pouco mais forte que eu, e a gente competiu os jogos, o campeonato Pan-Americano em Santo André, o Fernando foi de técnico, lembra, né? Lembro. E a gente ganhou aquele campeonato, né, e o Fernando ali torcendo. Isso foi uma marca bem legal. Estava em torno, né? A partir daí que eu comecei a despontar como primeiro da categoria ligeira, né, na seleção. Que ano, mais ou menos, era isso? Foi em 89. Porque assim, né, a gente vai acompanhando... Eu acompanhei a carreira do meu primo, né, sempre estive do lado dele, que quando você começa da categoria júnior pra fase adulta, que você começa a adquirir a confiança, que você começa a crescer, que ele se despontava nos campeonatos, né, até campeonato nacional. E aí você começa a receber convites pra participar dos treinamentos, como ele fala, e das eliminatórias, né? Então, o Sérgio Pessoa era um cara que tinha vindo, né, da Copa de Gorocano, era o único brasileiro que tinha vencido lá. E excelentes resultados em todos os campeonatos internacionais. Eu acho que Luiz Chinojara foi muito feliz na carreira dele, mas na nossa geração, que a gente aprendeu a ver judô, acho que o Sérgio Pessoa foi o cara que estava mais próximo da gente. E muito mais próximo do Júnior. E onde treinava o Sérgio Pessoa? Ele começou no Palmeiras. Ele treinava no Palmeiras, né? Muito amigo meu, muito amigo nosso hoje, né? Sempre foi. Mas o Tatiana era guerra, né? Quem que dava aula pra eles lá? Ele começou no Nakano, acho que o Nakano foi o primeiro professor. Aí depois do sensei Nakano, entrou o sensei Sebastião. O Palmeiras sempre teve muita rotatividade, né? Mas o problema é que depois os grandes clubes sempre te arrastam. Como já tentaram levar o Chigueto para os grandes clubes, né? Para o Pinheiros. Sempre com uma oferta financeira muito boa. Mas uma coisa que é muito importante de deixar marcado, que nós nunca saímos da nossa academia, na nossa fase de competição mesmo, por mais que fôssemos convidados a participar dos clubes, que é o que a gente precisava. De tranquilidade pra treinar. E só quem tinha isso era um clube. O Pinheiros até hoje tem essa infraestrutura. E sempre resistimos a isso. Ô Júnior, então você falou que em 89 você começou a destacar. E em 92 você foi para as Olimpíadas de Barcelona. Esses três anos, né? Como é que foram essa trajetória do teu clube? Então, pra você ter experiência pra competir em uma Olimpíada, você precisa fazer o ciclo olímpico, que são os quatro anos antes. Então, em 88 eu disputei a eliminatória pra Olimpíada e eu perdi. E agora, aí eu comecei a treinar pra Olimpíada de 92. Só que pra você, na época, era uma média o presidente. Então, você tinha que pagar do teu bolso. Na minha primeira viagem internacional, meu pai pagou do bolso dele pra Áustria. Acabei sendo vice-campeão lá e perdi do Sérgio Pessoa, pra você ter uma ideia. Lá, final. Eu tinha ganho em Santo André, aí ele ganhou de mim na Áustria. Aí eu comecei a treinar que nem maluco, né? Pra eliminatória. Até então, você começa a competir, muitas vezes, no Japão. Você vai em treinamento em vários países. Você faz campeonatos, a maioria na Europa. Circuito Europeu de inverno, começo do ano. Circuito Europeu de verão, no meio do ano. Então, até você chegar na Olimpíada, você precisa passar por esse ciclo. Júnior, você chegou a participar de algum campeonato pan-americano, mundial, júnior? Antes de entrar na categoria sênior, antes de entrar na categoria adulto? Conta como foi essa trajetória antes dos 18 anos e até passar os 18 anos. Eu fui no meu primeiro campeonato mundial júnior em Roma com meu pai. Ele foi arbitrando, eu fui como atleta. Só que eu não fui bem lá. Eu perdi de um japonês, que ele foi campeão. Você não deu sorte na chave, né? Começou aí. É, peguei um japonês no começo. E aí, esse japonês eu peguei ele nas Jogos da Amizade em Seattle. Que é tipo uma mini Olimpíada. Eu competi lá nos Estados Unidos e acabei ganhando desse japonês. Você lembra o nome dele? Caramba! Mas, por exemplo, não foi a mesma pessoa, o mesmo cara que foi para a Olimpíada? Não. Não era um cara que subiu junto com você? Não. Você encontrou com ele apenas duas vezes? Eu encontrei duas vezes. Depois ele não foi para a Olimpíada. Eu nem lembro o japonês que estava em Barcelona. Na minha categoria, ganhou um cara do Azerbaijão. Ele ganhou do coreano na final. Uma curiosidade, por exemplo, vocês filhos de japonês, netos, com judô tradicional. E aí você chega num campeonato desse internacional e você vai lutar com um japonês ou outra equipe lá do outro lado. Como é que eles viam os filhos de japonês dos outros países, netos? Como é que eles viam? Como é que era essa sensação? Pô, o cara também é filho de japonês. Eu tenho uma história bem interessante. Eu fui disputar o campeonato mundial na Hungria, com japonês na final. No meu lado estava Paulo Vanderlei, que hoje é o presidente do POB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele era meu técnico na época. Do outro lado do japonês, do outro lado japonês, estava o Yamashita, que já falamos dele. Estava o Fuji. Fuji foi cinco vezes campeão mundial. Estava o Hosokawa, que era o campeão olímpico ligeiro. Quem mais estava? Só sei que, só de técnico do lado japonês, tinha lá uns 20 campeonatos mundiais. Fora as medalhas olímpicas, né? É, e fora as olímpicas. E eu fui competir com o cara. E eu, assim, eu sou descendente de japonês. E aquilo me subiu, me deu energia. Falei, cara, eu vou mostrar tudo para esses caras. Comecei uma luta e tal, o cara era muito forte, japonês. Ele me deu um golpe, eu nem lembro qual foi na época. Acho que o Sumiga Eixo. É tipo um balão, assim, né? Me jogou de vazare. Falei, caramba, logo no começo. Falei, ah, não vou perder essa luta. Fui para cima dele, encurralei ele no cantinho da luta, assim. E dei um harai-goshi, joguei ele de pão. O cara foi uma sensação maravilhosa. Aí depois, quando eu saí do tatame, os cinco técnicos vieram me cumprimentar e me dá parabéns. Tem mais alguma outra luta que você lembra, assim, que te marcou? Pô, mas pera um pouquinho. Se teve alguma melhor que essa, então, pô, não é possível, cara. Teve. Teve lá em Jogos Pan-Americanos de Cuba contra o Israel Hernandes. Ele foi campeão mundial júnior, né? E eu disputei a semifinal dentro da casa dele com o Israel Hernandes. Ele é muito forte. E eu fiz uma tática, porque ele era muito alto e ele era canhoto, e eu sou canhoto também. Ele pegava muito atrás, assim, e dominava a cabeça. E eu fiz uma tática pra impedir isso. Então, eu comecei a lutar e tal. Chegou uma certa hora, dei um outgari nele e joguei ele de Yuko. E segurei até o final da luta. Aí consegui ganhar dele. Isso foi uma luta bem interessante que eu lembro até hoje. Agora, isso daí que o Sandro falou, eu acho realmente que acontece muito, né? Eu não sei quantas vezes você deve ter ido pro Japão, mas eu acho que vocês são tratados como gaijin lá, né? Muito. Ainda mais eu sendo japonês. Eu não falo muito bem japonês. Eu falo melhor inglês do que japonês. Então, eles não respeitam muito. Eu tenho uma história. A equipe olímpica, a gente foi treinar em Tóquio. E a gente foi na polícia de Tóquio. A gente tá todos os dias. Tinha treinando às sete às oito e meia da manhã. Pra gente tá lá às sete, num tatame, a gente tinha que acordar às quatro e meia da manhã. Pra pegar o metrô, até chegar lá e tal. E aí eu treinei com um cara bem mais pesado que eu. E o cara começou a dominar o treino e tal. Ele me jogava e ele gritava e jogava assim, botava, né? Me jogando e batia no chão. Eu falei, esse cara, eu vou pegar o braço desse cara. Aí na hora que ele deu o tigar e me jogou, eu fui com o Armilok, né? Com o Júlio Gatane e quebrei o braço dele. No meio da polícia de Tóquio. Pá! E o senhor já tinha aulas com o Marcelo Berning? É, já tava fazendo aula com ele. Os brasileiros todos pararam pra ver a luta. Porque o cara tava me batendo mesmo. Mas aí eu cheguei, na hora que eu quebrei o braço dele, eu falei, não, agora a gente vai ser expulso, né? A gente vai ser preso. Então, na polícia... O técnico, ele me chamou com o cara. Ele pediu, Gomenasai. Gomenasai, desculpa. Porque ele viu que o cara tava me agredindo antes, né? Eu me defendi. Foi uma atitude de defesa mesmo. Pessoal, se todo mundo viu que a situação do cara ali, ele tava te fazendo um bullying, ele tava te fazendo um... Alguma coisa assim, uma atitude racista. Não digo racista, mas mostrar que ele era melhor, entendeu? Tava batendo no brasileiro, japonês, entendeu? Eu senti isso. É esse sentido que a minha pergunta tinha. Lá no fundo, ela tinha esse sentido. Os japoneses se sentiam feridos por terem... Esses japoneses terem migrado pra outro país, ensinado filhos e outros estrangeiros. E agora vem, agora, lutar contra a gente? Tem esse sentimento? Tem. Tem um pouco. Hoje em dia, eu acho que menos. O mundo globalizado, eu acho que tem menos. Agora, na minha época, tinha bastante, sim. Eles olhavam bem, com desdém. Você sentia que tinha um preconceito, né? Bem grande. O Sensei Shigeto ou o Junior chegaram e treinar no Kodokan ou não? Sim. Eu já cheguei aí três vezes pro Japão, né? Uma vez, meu pai, ele comandou a equipe por aí pra um... A gente teve o Shoriki Cup, que é um torneio parecido com a Jigoro Kano Cup. Meu pai, ele foi chefe de delegação, ele levou a gente lá. Mas a gente foi pra Kodokan sem treinar. E é maravilhoso você treinar lá. Porque você tá no centro do judô, né? Meu pai tava falando, o Gaspar também tava falando sobre o judô clássico. É o que o japonês faz. Você gola em manga e joga de ponto. Não tem história, né? Eu acho que o Brasil, hoje, o judô brasileiro perdeu muito disso. Eles tão querendo só lutar nas regras. E acaba que perde o judô clássico, né? O judô gola em manga e joga de ponto mesmo. Você, por exemplo, nas suas últimas participações internacionais aí, você sentiu muita diferença? Você tem que falar a sua estratégia, alguma coisa assim? Não, eu sinto que o que pega muito no master é condicionamento físico. Eu acho que é 30% judô, 70% condicionamento físico. Se você faz o contrário, você se estoura. Tem exemplo do meu último adversário, o Marco Trinca. Ele tinha sete pontos de safena. E ele era o campeão, já tinha sido três, quatro vezes campeão mundial master. Ele morreu treinando. Crossfiteiro, né? É, no crossfit. Então, era uma coisa que ele fazia sempre a mais, né? Isso é muito perigoso, né? Eu acho, na nossa idade. Você acha que faltou um pouco de equilíbrio pra ele? Pelas pontas safenas, que já era um cara cardíaco? Sim, uma vez ele foi me treinar lá no São Paulo com a gente. A esposa veio falar comigo. Ó, tô preocupado com o Marco. Ele não para, ele tem muita dor. Ele não para, não sei o que. E deu nisso, né? Ele morreu treinando. Você acha que o, não só o judô, né? Como qualquer esporte de alto nível, como você participou, ele ultrapassa esse limite da saúde, né? Pra já começar a, realmente a machucar o corpo ou não? Sim, muito. Com o atleta, ele tá disposto a morrer, perder 20 anos da vida dele útil. E ele troca por uma medalha. Eu tenho certeza disso. Opa! Ele é disposto a morrer antes. Não, sou campeão. Só que a medalha, você... Outro dia eu tava nesse tempo de quarentena, né? A gente tava limpando o armário. Eu vi um monte de medalha lá em 2018, quando eu comecei a competir o máximo. Aí eu pensei assim, pô, essa medalha não serve pra nada, né? Pra que que serve? Então, a medalha que você ganha hoje, às vezes você... Se fosse fazer bem pra você no futuro, tudo bem. Não é uma coisa que você leva pra sempre. Então, é uma coisa que você tem que pensar, né? Se vale a pena você se arriscar tanto, treinar tanto. Ainda mais na idade de Master, não é? Eu acho que assim, lógico, quando você é jovem, é óbvio que ela traz um retorno financeiro. Traz uma condição de vida. Eu acho que hoje, né? Você tem uma vida aparentemente confortável devido ao esporte que você teve aos resultados, né? Mas acho que a partir do momento mesmo, ela se torna mais prejudicial do que benéfica. Hoje em dia, por exemplo, eu como personal, eu tenho diminuído o treino dos meus alunos. Porque todo treinamento faz você subir o teu condicionamento, mas ao mesmo tempo tem uma linha que desce a tua imunidade. Então, se você chega a 100% do teu treinamento, do teu condicionamento, tua imunidade vai lá pra baixo. Então, o cara que é atleta, ele treina assim sem pensar, né? Ele tá sofrendo, mas ele tá treinando. Então, isso é muito perigoso nos dias de hoje. A pessoa pode arriscar a pegar uma doença dessa e a ser intubado. Aconteceu isso com um cara que eu conheço. Um menino de 24 anos, que ele treina igual um doido. A imunidade foi lá embaixo, ele ficou oito dias na UTI. Eu estava com a aula com o meu pai, eu sempre gostei de dar aula particular. Então, era uma coisa que eu fazia muito é dar aula de judô particular. Eu tinha muitos alunos e aí eu me formei em Educação Física e comecei a dar treinamentos particulares. Quando eu não tinha personal trainer aqui no Brasil, eu já dava aula particular. Então, na época, eu comecei a me especializar nisso, em vários cursos. Aí, uma das ferramentas que o Mário trouxe dos Estados Unidos foi o TRX, que eu uso até hoje, que é a fita suspensão, né? Que você faz exercícios no corpo inteiro. Então, eu uso bastante os meus alunos. Além disso, eu participo de vários movimentos cristãos, né? A primeira vez que eu tive contato com o Jiu-Jitsu foi através do meu primo, o Fernando. Ele conheceu o Marcelo Bering. E aí, ele me ligou e falou assim, Pô, Júnior, tem uma luta aí legal, né? Vai ajudar você no judô? Vamos fazer? Eu fui. Então, eu ia pro Fernando ali na training club. Não, primeiro foi na overfit, né? É. E depois a gente foi pra training club, que a gente começou a treinar mais lá. Pra você ter uma ideia, os treinos lá eram tão bons, que a Murilo Bustamante, Fábio Gurgel, o Ryan era um bebezinho. Quem mais ia? Renzo, Ralf. Renzo, Grace. Daniel, Grace. Todos os caras iam treinar com a gente lá, de tão bons que eram os treinos lá. Então, a minha iniciação de Jiu-Jitsu foi através do Marcelo Bering. E, assim, geralmente, quem faz muita competição de judô, realmente deixa de lado um pouco o meu azar, né? Era o seu caso ou não? Não, eu sempre gostei de chão. Sempre gostei de lutar de chão. Tanto que a maioria dos meus campeonatos, a finalização era no chão. O Júnior era temido no chão, né? Todo mundo fugia dele no chão. Antes do Jiu-Jitsu, isso. Antes do Jiu-Jitsu. Não, não, não. Porque, assim, né? Ele entrou na seleção brasileira, era tudo equiparado aqui na luta de pé. E o Júnior conseguiu se destacar. Quer dizer, quando começava a apertar muito, igualar muito na luta de pé, ele levava pro chão e fazia a diferença. Ele dá visões diferentes do judô clássico, entendeu? Então, ele te abre a cabeça pra vários movimentos que vão fazer você desenvolver melhor o teu judô. Quanto tempo você treinou o Jiu-Jitsu, Júnior? O Jiu-Jitsu foi de... Que ano que foi que a gente começou, Nuno? 90, 91. E continuou. E depois, quando o Marcelo faleceu, você continua com o seu Flávio, né? Isso. Eu peguei a preta com o seu Flávio. O Júnior chegou a disputar campeonato de Jiu-Jitsu. Eu acho que lutou com o Guilherme Bell, não foi, Júnior? Uma final de campeonato brasileiro, uma coisa assim? Foi, foi. Aí o cara me... Ele me... Eu dei um golpe nele, ele entrou na minha guarda, ficou 10 minutos com a cara no meu saco e não queria sair. Aí eu falava para ele, pô, passa a minha guarda, cara. Batia na cabeça dele e não fazia nada. Ele ganhou a luta assim. Ô, Fernando... Ô, Fernando Júnior. Essa família tem a máquina de lutador, meu. Os caras, alto nível do judô, alto nível. O que é isso? Brincadeira? Ô, Júnior, lá nos treinos, você judiava dos caras também, jogava os caras um pouquinho também, os caras de Jiu-Jitsu? Então, ninguém gostava de treinar comigo. Porque eu judiava muito. Era ruim, cara. Porque não tinha brincadeira, não tinha treino. Não tinha treino. Quer dizer, tinha treino para ele. Para a gente, não. Vamos leve, vamos de leve. Cara... Não tinha isso. Você jogava do quê? Sode, Sode? Jogava como? De tudo, velho. De tudo. Ele escolhia. Ele falava, você vai bater assim. Escolhia, cara. É assim, forte dele. Ele tinha um... Um Ericio Inagui muito forte. Tomou Inagui muito forte. Ele tinha um outro cara que arrancava a sua cabeça fora. E aí misturava. Harai Gosho, Timata. O terror de todo o cara de Jiu-Jitsu é Harai Gosho, aquele Sode, né? Aquele que você joga para a manga, né? Cara, doído. Ô, Júnior, alguém que era do Jiu-Jitsu clássico, que não tinha tido muita experiência de judô. Você chegou a ver alguém que falou, pô, esse cara tem um talento em pé. É difícil, porque o judô, você precisa de muito treinamento, né? Assim como eu comentei, que o cara, um atleta olímpico, você entrar 50, 100 mil vezes o mesmo golpe, é difícil uma pessoa jogar um judóque experiente, entendeu? Mesmo porque é difícil você comparar a judô com o Jiu-Jitsu, porque as regras são diferentes. O Royler Grace, ele fez, ele foi até campeão brasileiro de judô. Ele conseguiu treinar judô e levá-la para o chão. Então, você precisa estar dentro das regras, né? Hoje em dia, mais ainda. Hoje em dia, você perde de falta de ataque. Três faltas de ataque, você é expulso da luta, né? O que você acha dessas regras novas aí, Júnior? Eu acho muito dinâmico demais, né? Você não dá chance para o cara lutar. Inclusive, eu perdi algumas lutas que eu... Eu estava atacando e o cara... Eu recebi punição, né? Esse último ano, ano passado, eu estava no Pan-Americano Master, eu disputei a final com um brasileiro. Eu estava só atacando, atacando e fui punindo. Foram me punindo, aí perdi a luta. Então, é muito discutível, né? Essas regras. Então, muita brecha para a discussão. Isso que eu quis dizer. Queria agradecer aí a oportunidade, que eles me chamaram aí, principalmente, estar em família. Agradeço o meu pai, meu tio, o Fernando, o Mário, o neto, estar presente aí. A gente em união aí, em um só pensamento. E que a gente leve isso para várias gerações. Eu acho que ensinar o caminho é bom e muitas pessoas serão beneficiadas. Então, agradeço aí a iniciativa. Maravilha, pessoal. O nosso canal, ele tem o propósito, né? Da história, da filosofia e, assim, a tradição, né? Da arte marcial. Então, a gente busca pessoas com conteúdo. Foi aqui, família maravilhosa, né? Eu fiz um teaser aí do que será esse vídeo, né? E eu resolvi colocar lá. Família Yamazaki, a tradição, né? Então, pô, foi algumas horas aí com vocês que foi realmente um grande aprendizado. Entendeu, Fernando? É um cara maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ninguém aqui. Mas nós vamos ter, né? Nós vamos para o tatame. Vocês vão vir para cá. Vou marcar um treininho aí. Ó, já quer jogar. Já quer jogar o solo. Vou jogar no São Paulo, sempre. Pessoal, muito obrigado, turma. Fiquem com Deus aí, tá? Valeu, galera. Obrigado aí, galera. Tchau, tio. Tchau, pai. Valeu, tio. Tchau, pai. Tchau, Jô. Tchau. Valô, Mario. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.